Olá galera do canal Aquamundo, eita glória, olha galera, eu vim trazer aqui uma novidade que muitos criadores já sabem mas para quem está começando a Cria Beta galera, eu vou passar uma dicasinha topzinha que você não vai ter gasto você não vai precisar ir comprar, tem nos quintal do vizinho e até mesmo na sua casa pode ter até mesmo sua mãe pode dizer, eu conheço essa planta, é galera, muitos peixes ficam na beteira triste muitos peixes ficam com o corpo embranquiçado, perdendo a cor do Beta não só Beta, mas também peixe de aquário, você vê ele triste, ele cambaleando do lado, cambaleando do outro e a turma diz assim, o que eu vou fazer para cuidar do meu peixe, está passando, está se tindo mal, eu não posso fazer nada então o que eu vim trazer para vocês, é uma folha de colônia galera, é uma folha da colônia é a mesma folha que muita gente usa para depressão, para gastismo, úlcera nervosa, eu acho que é uma coisa assim essa folha aqui, ela é responsável por muitas doenças para o ser humano é, mas Eliseu, se é bom para o ser humano, vai estar na descrição aqui de lado você vai ver o que essa folha, ela vai fazer, o que ela faz na medicina então eu estou trazendo para vocês galera, mas a gente como cria Beta o chazinho dessa folha aqui galera, o chazinho da folha da colônia ela tem vários nomes, mas só de você ver aqui, aqui é como se fosse o pé dela galera puxei para tirar com a raiz, mas não veio a raiz isso aqui é o pé dela, você pode até ter por aí o cheiro é muito agradável, o cheiro de um chá mesmo galera, de um chá então você pega essa folha galera, faça o chá dela aqui está um Beta, mas esse Beta aqui não, esse Beta está saudável eu tirei do tanque agora aqui, peguei ele aqui, achei bonito aqui um copo, é muito lindo e separei chega a estar gordinho ele então eu separei ele, vamos supor que esse Beta aqui não está doente mas vamos supor que ele esteja triste vou pegar uma folha dessa, fazer um chá, botar no fogo, fazer um chá e eu vou botar aqui três dedinhos misturados com essa água aqui três dedos misturados com essa água no outro dia eu troco a água, boto a mesma altura de água e boto mais dois a três dedos de água o chá galera eu fazendo isso quatro dias certo que no segundo dia você vai ver que seu peixe está na topzinho já já está mais alegre, já está comendo está subindo e descendo no vidro e vai estar, vai estar aquele peixe mais ativo mais ativo, porque o peixe Beta galera, ele não é um peixe calmo ele fica se armando, ele não pode ver outro peixe e quando o peixe está quieto, tem alguma coisa errada então você vai fazer isso folha de colônia, o chá e também nos seus tanques, você pode pegar uma folha dessa aqui galera e colocar dentro do tanque bota dentro do tanque e deixa lá galera é que nem fosse uma folha de coração uma folha de castanhola como se fosse a folha de bananeira ou como se fosse também a folha de mumom, alguma coisa você botou lá em cada tanque galera você poderia botar uma folhinha dessa em cada tanque é top galera, é top seu peixe tem muitas vezes que no tanque o peixe fica doente e essa folha vai ajudar muito galera então, obrigado aí aquele velho abraço dá com a bunda aí então eu quero agradecer a vocês e eu quero dizer para vocês a vaquinha online está valendo galera a vaquinha online não parou a gente precisa ajudar aqueles que estão precisando de ajuda e eu quero juntamente com você abraçar essa causa e ajudar esse povo ah Eliseu, mas tem muita gente que fica nessa aí de pedindo as coisas e não quer mais trabalhar tem, eu não vou mentir, tem mas tem uma que estão precisando mesmo tem uma que não consegue trabalho tem uma que não consegue trabalhar porque sofre de alguma enfermidade e o governo não quer aposentar então eu glorifico a Deus pela vida de cada um e eu quero deixar apenas uma mensagem pequena que se encontra no salmo 40 diz assim ó esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu cromor o que ele quer ouvir teu é tua petição, é o teu cromor então clama a ele que ele vai te responder então peço que você divulgue o canal Acuamunde peço que você assista dê o likezinho ajude o canal a decolar cada dia mais vamos chegar a 10 mil inscritos brevemente e glorifico a Deus em nome de Jesus valeu galera até a próxima